Eu recebo ele, Mário Sabino, sócio fundador de O Antagonista, né Mário? Conta aí. Boa noite, Felipe. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Estou aqui nessa estreia bacana com o Felipe, é sempre um prazer estar do lado dele. E nós estamos todos muito animados e muito orgulhosos de contar com ele agora nessa nova frente que a gente está abrindo aqui. É isso aí. Quero deixar bem claro que tem uma grande parede de acrílico aqui entre a gente. Nós estamos tomando todos os cuidados aí nesse período de pandemia. Mário, aliás, antes da gente falar sobre o cenário político atual como um todo, uma notícia que saiu pouco antes de eu entrar aqui no estúdio foi que o Gilmar Mendes deu aquela aliviada para o José Serra. Ele estendeu uma decisão que o Dias Toffoli já tinha tomado durante o recesso do Poder Judiciário. Eu sempre lembro que o Gilmar Mendes foi nomeado ministro do STF pelo Fernando Henrique Cardoso, portanto, governo do PSDB. E o José Serra é tucano, é do PSDB. Como é que fica, Mário? Como é que você tem visto essa atuação desses ministros que são mais críticos de operações como a Lava Jato? E lembrando que a denúncia contra o José Serra por lavagem de dinheiro é fruto da delação da Odebrecht, que só existiu graças ao trabalho da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, e também das prisões decretadas pelo Sérgio Moro, do próprio Marcelo Odebrecht. Até no filme, né, Polícia Federal lê para todos, tem aquele momento em que o doleiro Alberto Youssef fica pasmo quando chega o Marcelo Odebrecht preso na cadeia, porque ele não esperava que a operação fosse chegar tão longe. E agora o Gilmar alivia a barra. Olha, Felipe, eu vejo a situação hoje de um ponto de vista mais geral, que envolve os três poderes, né? Os três poderes estão outra vez em harmonia, mas naquela harmonia conhecida dos brasileiros, que é a harmonia do acordão, a harmonia, como você falou, da ajeitada com a mão. O Bolsonaro passou a ser um bicho conhecido em Brasília, né, outra vez, deixou de afrontar os poderes constituídos como vinha fazendo, Então ele voltou a sua alma mater, que é o centrão, e isso acomodou muito as coisas. Então você tem hoje em curso no judiciário o golpe final na Lava Jato, né, isso está muito claro. Ontem, por exemplo, em um julgamento da segunda turma, as colaborações premiadas foram outra vez golpeadas. Depois você teve a anulação da sentença do doleiro, no caso do Banistado, né, justamente que ele alegava a suspeição do Moro. Então já tudo se encaminhou para que, ainda mais, né, para que o Moro seja considerado suspeito, também no caso do Triplex, né, que é uma fatura que, pelo menos, parece liquidada. Você tem, ainda, no legislativo, você tem ali o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre já se articulando com o Judiciário e com o Executivo para rasgarem a lei e se reelegerem outra vez presidentes da Câmara e do Senado, respectivamente. Você tem, do lado Executivo, já fez o trabalho, no caso do pacote que, enfim, que enfraqueceu a Lava Jato completamente, que você também abordou. O anticrime. O anticrime. Então, todos esses movimentos, é preciso entender que estão articulados. E isto está se encaminhando, do ponto de vista mais doloroso, digamos assim, não apenas no aspecto do combate à corrupção, mas também no aspecto fiscal. Estão todos imbuídos da tarefa de furar o teto de gastos. Na verdade, nem de furar o teto de gastos, de arrancar mesmo o teto dos gastos, né, para que todos usufruam de benefícios, sejam eleitorais, sejam corporativos. Hoje, por exemplo, a criação do TRF-6 de Minas Gerais, que vai ser o primeiro tribunal estadual federal. Quer dizer, o paraquialismo vai imperar nesse negócio. Esse TRF-6 é uma história escandalosa, porque em 2013, o André Vargas, petista, conseguiu passar esse troço de criar vários tribunais regionais federais. O tribunal, o TRF-6, inclusive a jurisdição era Paraná, o CHUM, o TRF-7 seria Minas Gerais. Muito bem, o Joaquim Barbosa entrou com uma liminada, aceitou uma liminada e suspendeu tudo. No entanto, e essa liminar continua valendo, continua valendo, no entanto, a Câmara ignorou a liminada do STF, como se não existisse, e criou um único tribunal regional federal, que é o TRF-6, que passou a ser o de Minas Gerais, para atender, obviamente, interesses corporativos, no mínimo. E querem passar a ideia de que não haverá custo adicional com a criação de mais um tribunal regional federal, o que é absolutamente patético. Então, assim, é um movimento geral, você entende? O inimigo ali continua sendo, quer dizer, é o Sérgio Moro, a questão eleitoral é a que predomina também em parte desses movimentos. É preciso que o Moro seja considerado suspeito, é preciso esvaziá-lo completamente de qualquer função que lhe dê algum tipo de vitrine, para quê? Para que a próxima eleição, em 2022, presidencial, se polarize outra vez entre Bolsonaro e Lula, que interessa a ambos isso. Exato. Interessa a ambos. Exato. Esse tribunal é o que está sendo chamado de Noronhão, porque é a proposta do João Otávio Noronha, que, para quem não sabe, é aquele que mandou o Fabrício Queiroz e a Márcia Guiar, esposa dele, para a prisão domiciliar, contrariando uma outra decisão do... Quer dizer, depois o Félix Fischer contrariou e aí o Gilmar voltou para a decisão do João Otávio de Noronha. Ele está... O Fabrício Queiroz estava preso preventivamente já, a Márcia Guiar estava foragida e ele concedeu a prisão domiciliar para uma foragida, quer dizer, uma fuga premiada, para que ela cuidasse do marido que está doente. Um episódio aberrante também. É, existe também, nesse quadro, a corrida pela vaga no STF no final do ano. Aliás, eram duas vagas. Disputa acirrada de quem puxa mais saco do presidente, quem passa mais... Então, você tem essa vaga aí do Celso de Mello, que vai vagar no final do ano e depois você vai ter a do Marco Aurélio. A disputa é acirrada, então, todo mundo tentando agradar aos que podem influir nesta escolha, e que pode fazer também, que é o presidente da República. O Celso de Mello que deu uma decisão extraordinária, no caso de dois processos contra o Deltan Dallagnol no Conselho Nacional do Ministério Público, defendendo as atribuições do Ministério Público, resgatando ali a Lava Jato, no entanto, está ali com problemas de saúde e está prestes a sair também do Supremo Tribunal Federal e há também recurso contra essa decisão que o Celso de Mello tomou, que teria caído com o Gilmar, se não me engano. Então, essas operações de combate à corrupção estão sempre em risco, né, Mário? E a gente tem visto acontecer no Brasil em boa parte algo muito parecido com o que aconteceu na Itália, uma operação Mãos Limpas, que foi uma inspiração para a Lava Jato, sempre citada pelo Sérgio Moro e agora a gente vê acontecer de fato. É, o script se repete, você tem razão, é isso aí, é o establishment político, o establishment, como eles falam, operando para colocar tudo por água abaixo. O fato é que a pandemia ajudou bastante nesse sentido. É como disse o Salles naquela famosa reunião ministerial, eles estão passando a boiada também no judiciário, tentando justamente para reverter decisões da Lava Jato, para matar a operação, para deixar os caras encostados na parede. se houvesse a possibilidade de ter gente na rua, muito provavelmente talvez não fosse tão fácil assim. Está muito fácil, está muito fácil, estamos passando a boiada. Exatamente, quer dizer, você tem ali também uma parte do eleitorado, que é a parte mais ligada à esquerda, muitos que são petistas, outros que procuram uma alternativa dentro do campo da esquerda. agora pensando aqui com a cabeça para 2022. Você tem os bolsonaristas raiz e aqueles que até votariam no Bolsonaro contra um candidato mais à esquerda, mais petista, e você tem toda uma parte do eleitorado que vê a sujeira de ambos os lados, com as devidas proporções, etc., sem uma liderança política na qual acreditar. É, eu vejo hoje o quadro, evidentemente que isso é cambiável, pode mudar, o que você tem hoje é um grande eleitorado de pessoas mais pobres migrando para o lado do Bolsonaro, principalmente no Nordeste, em função do Renda Brasil, aliás, do Coronavoucher, que já foi dado e que agora será estendido como Renda Brasil. Você tem um eleitorado que é bolsonarista raiz, como você fala, e você tem lá na frente um eleitorado que talvez se divida, que é o eleitorado tem um eleitorado da esquerda, claro, cativo, mas você tem um eleitorado que pode escolher um Bolsonaro se a coisa se polarizar entre Bolsonaro e PT, ou um poste do Lula, não importa, e que vai votar no Bolsonaro, e você tem hoje um eleitorado que eu chamo de o eleitorado udenista, que é em referência antiga ao DN, que pregava valores morais e éticos um pouco mais draconianos. Esse eleitorado ficará, independentemente de qualquer quadro, com um candidato que pode ser o Moro, o Sérgio Moro, com um candidato que defenda, de fato, essas bandeiras. Então, assim, não sei se este eleitorado que eu chamo de udenista terá a influência que teve na última eleição, que foi o que eu chamo a bandeira da corrupção, não será mais uma bandeira, infelizmente, na próxima eleição. A questão econômica vai preponderar, e, em segundo lugar, a questão ideológica. E os caras em Brasília já estão se movimentando nesse sentido, obviamente. Veja, eu sempre digo que qualquer análise política é uma análise de momento, eu não faço aqui futurologia, eu faço projeção possível a partir do quadro que você tem hoje. Claro. E o que acontece é que o temor que pudesse haver na classe política em relação ao Bolsonaro, em razão do discurso beligerante de campanha contra o Velho Stavis, contra o Tomaladacá, a favor da Lava Jato, do combate à corrupção, ele se esvaiu. Sim. Ele sumiu porque veio à tona a sujeira bolsonarista, o Bolsonaro precisava de apoio também contra eventual processo de impeachment, ele ficou em determinado momento ali com medo de isso avançar em alguma das frentes porque houve vários problemas em relação à família dele, em relação à militância dele. Então, isso acabou, o medo do Bolsonaro. E o Lula, eles também sabem como é o PT no poder, eles também sabem como é, eles são perfeitamente adaptáveis já a esses dois grupos. O que muita gente dessa velha política teme é uma novidade, é alguém que tenha o discurso do Bolsonaro, mas também as atitudes correspondentes. É exato. O que você tem hoje é uma tal da teoria da ferradura, da ferradura ideológica, que os extremos se aproximam, na verdade, que é uma constatação que a gente faz em qualquer país. Aqui, como eu disse hoje no Antagonista, quem está calçando a ferradura ideológica sem perceber que os seus extremos têm a mesma postura diante da fisiologia e tudo mais, são as cavalgaduras de esquerda e direita. Porque quem vê a coisa com o mínimo de lucidez, percebe que, neste momento, o Bolsonaro segue a mesma trilha do Lula. mesmíssima trilha no assistencialismo, no compadrio, no apoio do Centrão, dos setores mais fisiológicos. Enfim, cara, não tem o que eu vou dizer. E na falta, muitas vezes, que também foi constante em boa parte dos primeiros governos do PT, porque depois, no final, surgiu mais oposição política. Mas na falta de uma oposição política moral. A gente não vê muito isso. Tem uma briguinha aqui e ali e tal. mas estão todos unidos. Eu brinquei que é o bolso bolsonarismo, o bolso petim, parte dois, o inimigo agora é outro. Agora é o Moro, a Lava Jato, o combate à corrupção. É. A verdade é que o discurso moralista, moralista, assim, no bom sentido, da moral republicana, ele foi, o Bolsonaro se apropriou dele, foi apropriado, sofreu uma apropriação indébita, como a gente percebe hoje, do Bolsonaro. E também, vamos deixar muito claro, não havia muita opção. Isso, é uma safra muito ruim. Não havia muita opção em 2018. Você olha ali, você vê, bom, quem é que tem chance aqui? Esse aqui, um era ladrão condenado, e o outro não era ladrão condenado, embora tivesse um histórico problemático do ponto de vista do comportamento. E no campo da esquerda, só um complemento, tinha muita gente que passava pano para a sujeira petista. O Ciro Gomes era contra a prisão do Lula, no caso do Triplex, a Marina, ela não dizia na mesma frase que o Lula era corrupto, lavador de dinheiro, criminoso, ela tinha muita dificuldade, ela apontava, assim, uma corrupção e tal. O João Moedo, no campo da direita, não tinha apelo nacional, não tinha popularidade, não tinha ali o lastro na arena política que o Bolsonaro tinha como um deputado federal com sete mandatos. O Geraldo Alckmin, num PSDB, muito desgastado, até porque perdeu quatro vezes a eleição para o PT e também tinha os seus vínculos com o Odebrecht e tal, que a gente apontava, outro discurso do qual o Bolsonaro se apropriou. Então, o Bolsonaro foi favorecido por uma confluência de fatores, inclusive pela internet, o desenvolvimento das redes sociais que permitiram às pessoas refutar muitas vezes certas narrativas de viés esquerdista e ele surfou nessa onda. Exato, completamente. Então, hoje você tem esse resultado. Eu, assim, havia uma certa expectativa de que talvez ele não fosse tão Bolsonaro, que ele pudesse dar uma... No entanto, ele foi Bolsonaro demais e não só isso, o aspecto policial passou a assombrar também esse governo, o que é uma maldição brasileira. Eu começo a acreditar em maldição, porque não é possível que nós tenhamos, desde o advento da democracia, da redemocratização do país, a gente passou por presidentes envolvidos com questões policiais, a começar do Collor, depois você teve o Lula no episódio do Mensalão, conseguiu ser reeleito. No entanto, vem a Dilma, o Petrolão estoura, as pedaladas fiscais, aí vem o Bolsonaro, a história dos filhos. Quer dizer, nós ficamos muito com o enredo policial, o enredo político está atrelado a esse enredo policial, é um subtexto desse enredo policial, e isso faz um mal tremendo, mas tremendo ao Brasil, porque a gente deixa de discutir o que interessa. como muita gente diz, no Brasil, a gente nunca pode ter estratégia, a gente tem que estar sempre fazendo tática, pensamento tático, não pensamento estratégico, ou seja, sempre pensando no miúdo, na circunstância, e não pensando no contexto geral e no futuro. Exatamente, agora é uma lição também para que as pessoas não se deslumbrem com políticos, a gente viu, por exemplo, o caso agora da deputada Flor de Lis, que está acusada de ser mandante de assassinato e protegida pelo foro privilegiado, sem poder ser presa nesse momento, que é um absurdo também, o Rodrigo Maia sentou lá na questão do fim do foro privilegiado, agora alguns políticos estão fazendo uma pressão para que isso seja votado, então é bom que as pessoas não se deslumbrem demais com os políticos e analisem a realidade como ela é. você está aí brigando ou nos xingando ou xingando com quem você não concorda e tudo mais, os políticos não têm inimigos, não existe inimizade em política, inimizade em política eles deixam justamente para os eleitores, entendeu, que se pegarem, eles de alguma maneira estão sempre se acertando, vocês podem estar certos disso, não estou fazendo aqui um elogio da inimizade em política, mas eu acho de uma maneira muito, eu vejo de uma maneira muito cética essa briga que acontece diariamente nas redes sociais, no rádio, nas ruas até em alguns momentos, não aqui bancando o tal do isentão, nos trata disso, acho que você tem que ter opiniões, mas não existem inimigos em política, isso é importante que as pessoas percebam, que as pessoas entendam, se você está brigando dentro da sua família, com seus amigos e tal, por causa de política, você está fazendo uma tremenda besteira, discutir, discutir, vale, agora brigar não vale, não vale, porque eles não estão brigando, eles estão sempre entrando em acordo. e aí,